Fora da agenda do Planalto, Lula se encontra com José Múcio, às escondidas, é rapaz. Você vai ficar com a informação e se você gostar, curta, comenta, compartilha e me segue para ficar atualizado. Às escondidas, Lula e o ministro da defesa se encontram longe dos holofortes e da agenda presidencial. Pois é, rapaz. O que será que está acontecendo em bastidores? Você bem lembra que José Múcio, há pouco tempo atrás, fez uma declaração chamando Bolsonaro de patriota. Muito democrático. E isso não soou bem na ala mais radical da esquerda. A informação foi dada ao Correio, por fontes próximas a Lula, as Forças Armadas vivem um momento delicado dentro do novo governo, por suposta lotação de militares bolsonaristas, nas três instituições que a compõem. A aeronáutica, a marinha e, sobretudo, o exército, este responsável pela segurança presidencial, seja via GSI, seja com patrulhamentos ostensivos de apoio à guarda do petista, ou em espaço onde o presidente esteja como no Planalto, Alvorada e Granja do Torto. Ou seja, desde que Lula assumiu, em cima de uma desconfiança, Lula já fez críticas às Forças Armadas e isso tem trazido um desgaste muito grande. E eu pergunto a você, o que você achou dessa reunião às escondidas de Lula e José Múcio? Deixa aí o teu comentário e não esquece, me segue para ficar atualizado.